Olá amigos, meu grande abraço, quem fala é Alejandro Vera, sou médico-psiquiatra, atualmente presido a Associação Médico-Espírita de Osasco, município da Grande São Paulo, e coordeno o Departamento de Saúde Mental da Associação Médico-Espírita do Brasil. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de participar da 11ª Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade, promovida pela Associação Médico-Espírita de Pernambuco. Lamentavelmente não conseguimos estar todos reunidos em Recife, como já era planejado desde o início, por estes momentos únicos de nossa história, momentos que nos impedem de estarmos presencialmente, mas no próximo ano, quem sabe, reunidos em Recife, em Pernambuco, lado a lado, para que a gente possa ter outras trocas relacionadas a temas diversos, dessa temática principal sobre saúde e espiritualidade. O meu tema é sobre emoções e saúde mental, um tema extremamente importante para cada um de nós, em especial nesses tempos de pandemia, de isolamento social, as questões da quarentena, em que todos estão, de alguma maneira, experienciando emoções e sentimento de uma forma mais intensa, e sendo convidados a uma reflexão ainda mais profunda daquilo que se passa no campo da alma. E são experiências naturais, experiências que naturalmente fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte de nossa caminhada enquanto espíritos encarnados, mas com alguns tons acima, o que é compreensível pela situação atual. Como lidar com as emoções? Como lidar com os sentimentos? Como tudo isso é tão importante para que nós possamos ter cada vez mais saúde, seja saúde mental, saúde integral. Gostaria, primeiramente, a partir dessa temática que nos é proposta, poder aí diferenciar um pouquinho do que é emoção e sentimento. Emoção e sentimento que, numa linguagem mais lenga, ou mesmo no dia a dia, nós utilizamos como sinônimos. E, por outro lado, de uma forma mais didática, no intuito de que nós possamos compreender algumas certas diferenciações que existem, vamos lançando mão de alguns termos que, embora no olhar mais profundo sejam inadequados, eles são importantes, justamente como disse, para que nós possamos ter esse entendimento de uma maneira mais pedagógica, mais compreensível para o nosso dia a dia. Estou falando do quê? Estou falando do termo de saúde mesmo, saúde mental. Temos o hábito de diferenciar saúde física, saúde mental, e, inclusive, falando no nosso linguajar, no nosso olhar espírita, saúde espiritual. Do fundo, no fundo, são termos que, de certa forma, são inadequados, como eu coloquei, porque o termo ideal seria saúde integral, já que, no olhar espírita, quando nós falamos de saúde, nós falamos que saúde, como nos diz Emmanuel, como nos afirma esse benfeitor espiritual, é a perfeita harmonia da alma. Sendo a perfeita harmonia da alma, sendo algo a ser alcançado dentro de um ideal espírita, dentro desse nosso olhar mais profundo, relacionado ao espírito imortal, que, dentro da sua caminhada, da sua jornada, enfim, dos seus mais diversos, ou mais diversas experiências encarnatórias, ele vai vivenciando situações relativas ao seu planejamento, relativas ao seu processo existencial, e aqui, trazendo uma diferença também entre o que é a existência e o que é a vida em si, e aí, recorro mais uma vez a Emmanuel, que, em uma das suas lições, que envolve a coleção Fonte Viva, nos diz que o existir e viver são aspectos diferentes, e ele nos traz que o homem, o ser humano, ou seja, todos nós, tal qual os minerais, os vegetais, tal qual o próprio reino animal, existimos, ou seja, a existência é comum, a criação como um todo, mas o viver, ou seja, a vida é algo que diz respeito ao ser humano, é algo que o ser humano tem condições de realizar, nós existimos, nós estamos aqui, é o ser na sua existência enquanto criatura, mas o viver exige um algo a mais, o viver exige a conquista do pensamento contínuo, o viver exige uma ampliação de consciência, em que o princípio inteligente, projetado no mundo, ao longo do seu processo evolutivo, que envolve milhões e milhões de anos de experiências, nos mais diversos reinos, em algum momento, momento esse que nós desconhecemos, ele alcança a maioridade espiritual, podendo já estagiar como ser humano, e quem sabe continuar aí, para outras esferas, daqui milhões e milhões de anos, que nós também desconhecemos, mas quando o princípio inteligente, alcança essa ampliação maior de consciência, quando ele conquista o pensamento contínuo, ele já tem capacidade de uma compreensão mais profunda do que ele é, das leis que o regem, que estão escritas na sua consciência, ou seja, as leis universais, as leis naturais, as leis divinas, como nos colocam os espíritos na codificação, estão escritas em nossa consciência, e esse mergulho mais profundo, essa possibilidade de entendimento, onde estão escritas nossas leis, elas fazem parte do ser humano, fazem parte do princípio inteligente que já alcança essa condição, e que vai se ampliando ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada, num longo processo de individuação, como nos coloca a benfeitora Joana de Ângeles, fundamentada nos conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, quando nos traz que esse processo de individuação permite com que, em algum momento, nós possamos conquistar a nós mesmos, sermos senhor de nós mesmos, e tornarmos consciente o nosso inconsciente, numa fusão no qual nós vamos ser, nós vamos tornar o próprio ser, alinhados de uma forma perfeita com o Criador, assim como Jesus já alcançou essa condição, que é o nosso grande guia e modelo, e percebemos essa sua fala, de perfeito alinhamento com o Criador, quando ele nos diz, eu e o Pai somos um. Quando Jesus nos coloca que ele e o Pai são um, não significa como é interpretado em diversas escolas religiosas, diversas correntes religiosas, filosofias de vida, como sendo Jesus o próprio Deus. Joana de Ângeles, mais uma vez, nos esclarece que Jesus, ao alcançar esse entendimento profundo do que ele é, por já ter passado por milhões e milhões e milhões de anos de evolução, atingindo o cume, por aquilo que nós compreendemos, da escala evolutiva, da sua perfeição relativa aparente Deus, ele, perfeitamente alinhado com o Criador, vai refletir Deus de uma forma perfeita, e assim sendo, ele se encontra perfeitamente conjugado, em comunhão com Deus, com o Criador. Nós vamos chegar nisso. Nós vamos alcançar essa condição. Mas para isso nós temos ainda uma longa jornada, uma longa caminhada de múltiplas experiências encarnatórias, de múltiplas experiências existenciais, e como já coloquei, trazendo a ideia que Emmanuel nos traz, de que entre existir e viver há diferenças. e nós já temos essa condição de aprender a viver de maneira mais profunda. Para isso, o ser projetado no mundo, no seu processo existencial, na necessidade que ele tem de experienciar através de distintos papéis, distintas personagens, no qual ele vai atuando ao longo da sua caminhada, vai naturalmente experienciando também múltiplas emoções, um universo gigantesco de sentimentos, que, quando nós aprendemos a disciplinar tudo isso, nos serve de uma base fundamental para que possamos alcançar a verdadeira saúde, que é, como já nos coloca Emmanuel, repetindo a perfeita harmonia da alma. Mas existe uma diferenciação, do ponto de vista científico, como coloquei, entre aquilo que é a emoção e o sentimento, e que é interessante que, de alguma maneira, nós saibamos e possamos compreender que diferenciação é essa. A emoção ou as reações emocionais são influenciadas pelo modo como nós interpretamos as situações. Se nós interpretarmos uma situação como sendo, por exemplo, ameaçadora, nós tendemos a ter reações emocionais de acordo com essa interpretação e não de acordo com o perigo real que essa situação representa. Ou seja, a emoção é esse contato primeiro com algum estímulo externo, por exemplo, e vamos trazendo aí ou vamos reagindo de uma maneira mais imediata e somente após certos instantes, certos minutos, enfim, o que seja, nós vamos conseguindo racionalizar um pouco mais essa emoção e interpretá-la de uma forma mais realista e, a partir disso, dar nome à coisa em si. E quando nós nomeamos a coisa em si é que nós estamos falando a respeito do sentimento. Então, por exemplo, trazendo essa diferenciação através de um exemplo entre emoção e sentimento. Eu sinto raiva e o sentimento que eu descrevo, que seria, por exemplo, o sentimento que eu descrevo como emoção. Então, existe uma situação X na qual eu acabo reagindo de uma maneira que esteja alinhada a esse estímulo, seja externo, por vezes, ou mesmo estímulos internos que dizem respeito às questões relativas ao campo do espírito, ao campo da alma, da psique. E essas minhas reações, que são as emoções, depois de certo momento, como eu já coloquei, eu consigo, de certa forma, elevá-la ao campo da razão e a nomeio. Então, se eu tenho uma emoção, se eu tenho um estímulo em que eu interpreto como sendo raiva, eu dou o nome de raiva. E aí, eu tenho o sentimento da raiva. Portanto, o sentimento seriam essas representações de certa forma em imagens das emoções que acabam ocorrendo no plano do consciente. Ou seja, eu reajo, eu me emociono e, uma vez elas compreendidas no plano do consciente, eu as nomeio e dou o nome de um sentimento como a raiva. Um outro exemplo, alguém que pode falar alguma coisa e eu reajo de determinada forma, de uma forma mais impulsiva, por exemplo. Essa minha reação impulsiva, ela que vai corresponder à emoção, ela, essa emoção, esse ato de impulsividade, ele antecede essa interpretação daquilo que eu disse anteriormente, desse exemplo que eu coloquei, por exemplo, da raiva. Ou seja, eu tenho uma reação e logo depois eu interpreto quando essa emoção está no campo do consciente como sendo um sentimento de raiva. Ou seja, quando eu me dou conta dessa emoção, aí eu falo do sentimento. Então, em termos básicos, a remoção é a reação, é o impulso, em relação a estímulos externos ou mesmo estímulos internos e quando eu me dou conta dessa emoção, quando eu o projeto ao meu consciente, quando eu busco de alguma maneira racionalizar e entender que emoção é essa, eu nomeio. E quando eu nomeio, eu já dou o nome de sentimento. A emoção, portanto, ela antecede a interpretação do sentimento. Daí essa diferença. Mas como eu coloquei, por vezes no dia a dia nós utilizamos isso como sendo a mesma coisa, como sendo sinônimos, tanto emoção quanto sentimento, mas existe essa diferenciação. Portanto, temos emoção e sentimento como sendo situações distintas, mas que de alguma maneira vão se complementando. Por outro lado, no que diz respeito à saúde, daquilo que fui colocando no primeiro momento, que é interessante que nós também possamos entender a saúde de uma forma mais integral, dentro do nosso olhar espírita, enquanto perfeita a harmonia da alma, e compreender ao mesmo tempo que a nossa limitação de linguagem e entendimento em relação a muito daquilo que nos rodeia, faz com que, de forma pedagógica, nós façamos essa diferenciação e, por vezes, vamos colocando o que é saúde física, o que é saúde mental, ou saúde psíquica, ou saúde emocional, ou mesmo saúde espiritual, de formas distintas, como sendo aspectos distintos. Mas, nós trazermos um conceito que realmente encerre isso tudo deixando de lá no nosso olhar espírita, nos limita muito. O conceito que atualmente nós temos sobre saúde é um conceito relativamente antigo, porque é de 1948, da Organização Mundial de Saúde, no qual a AMS, essa entidade, nos diz o seguinte, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas o estado de ausência de doença. Há falhas nesse conceito que é natural, ela vai sofrendo variações ao longo do tempo, vão sendo trazidas também outras ideias do que seria saúde, e como já disse, isso sem considerar o nosso olhar espírita, mas no intuito de se aproximar cada vez mais de uma ideia mais completa do que a saúde. Por exemplo, saúde é o estado de completo bem-estar físico, bem-estar mental, de bem-estar social, ou seja, são vários pilares que são considerados e há propostas e que sejam incluídos nesse conceito, que ainda não foram aprovadas, mas que envolvem tanto as questões ambientais, ecológicas, quanto inclusive a importância da espiritualidade como um pilar que contribui para aquilo que eu tenho como concepção do que é saúde. Leia-se que a espiritualidade como esse aspecto relativo ao ser humano na sua busca pelo transcendente e pode ou não estar vinculado a algum processo religioso, e isso conforme estudos que vão sendo guiados, vão sendo orientados por pesquisadores dentro dessa área. então ele carece esse nosso conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, da OMS, dessa entidade, carece de que nós possamos ampliá-lo ainda mais, carece naturalmente de um olhar do ser integral, já que a ciência ainda se encontra distante de compreender o indivíduo como espírito imortal, e ainda traz os seus referenciais para o corpo físico e não para o campo da alma e quando se fala em saúde mental é algo que é ainda mais desafiador, não se tem um conceito exato do que é saúde mental. Envolve-se a saúde ou melhor os aspectos psíquicos, cognitivos, emocionais, mas sem uma ideia correta do que de fato seria a saúde mental. Até porque nós estamos distantes do entendimento do que há propriamente, não só no campo científico terreno, mas inclusive no campo da espiritualidade, e aí sim no nosso olhar espírita. Se nós estudarmos a obra Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, no seu capítulo primeiro, intitulado Espelho da Vida, Emmanuel nos traz uma tentativa de entendimento do que é a mente, que sabemos tratar-se de um atributo do Espírito, mas que nós não sabemos na realidade o que de fato é esse atributo do Espírito, e de uma maneira muito poética ele vai nos trazendo. A mente é o espelho da vida em toda parte, o espelho da vida a refletir a vida, e à medida que o nosso campo consciencial vai se ampliando, e aí ele coloca as experiências encarnatórias, como eu citei lá no início, como sendo extremamente importante para essa ampliação de consciência, eu vou tendo condições de dilatar o meu entendimento em relação à vida, vivenciar no campo da alma as minhas emoções, os meus sentimentos de uma forma mais equilibrada, e vou me alinhando cada vez mais às leis divinas, às leis naturais, e alinhado, e em comunhão que eu estou com essas leis, eu consigo cada vez mais refletir a vida em toda parte, a mente, portanto, de certa forma, ela vai refletindo essa vida em toda parte, e aí, novamente faço um link com aquele entendimento que Joana nos traz a respeito da fala do Cristo, eu e o Pai somos um, Jesus como grande guia e modelo, que já alcançou o cume da evolução conforme nós entendemos, dentro da escala crística, e, portanto, podemos entender que o atributo mente do Cristo já se encontra muito bem trabalhado, burilado, de forma tal a poder refletir de forma perfeita o que é a vida em todas as suas instâncias, no seu entendimento mais profundo. nós ainda que estamos iniciando essa caminhada, vamos aí lidando de uma maneira distinta do que seria o ideal, distante do que é o ideal, e é importante que nós possamos, portanto, compreender dentro de uma visão um pouco mais didática a questão das emoções, as questões relativas aos sentimentos, como eu já diferenciei, e como isso nos serve de base para a saúde integral ou a saúde mental, trazendo uma visão um pouquinho mais reducionista, mas que, quando nós falamos em saúde mental, estamos fazendo, ou estamos nos relacionando mais com aquilo que diz respeito ao campo psíquico e emocional, aquilo que diz respeito à mente enquanto atributo do espírito, e ao campo das emoções simbolicamente representado por nosso coração. Para isso, o ser vai enfrentando no seu processo evolutivo situações diversas de tensão, no qual são absolutamente necessárias para o seu crescimento, são absolutamente necessárias para a sua evolução, em que o colocam em determinado momento em certo desequilíbrio, entre aspas. esse desequilíbrio que indica as tensões do dia a dia que diz respeito às problemáticas, às situações, problemas da vida, elas nos provocam de maneira tal ao que eu me desafio de certa maneira a vencê-los, vencer esses problemas, vencer essas situações, problemas, buscando soluções que colaborem, que contribuam para o meu conhecimento. O psiquiatra austríaco Victor Frank pai da logoterapia, da análise existencial, que é considerado a terceira via da psicoterapia em Viena, nos diz que as tensões psíquicas elas são importantes, elas são essenciais para o crescimento do cérebro. Porque se não houver tensão, o cérebro não evolui, ele não caminha. E por que isso? A tensão cria diferença de potencial. E essa diferença de potencial ela provoca movimento. Se não há diferença de potencial é porque não há tensão. Se não há tensão, não há movimento. E, portanto, eu paraliso, eu não busco. E as tensões da vida, situações diversas que nós vamos vivenciando, sejam elas de ordem externa ou interna, elas nos auxiliam a provocar esses movimentos. Elas provocam reações em nós. E a maneira como nós reagimos com elas são o que nós, como já coloquei anteriormente, denominamos de emoção. a maneira como eu reajo e eu percebo essas emoções me levam no campo do consciente a perceber que sentimentos são gerados. E a partir disso eu vou criando estratégias para aprender a lidar melhor com tais emoções e tais sentimentos de forma tal a que eu não sofra de uma forma muito intensa os seus efeitos que aí sim podem ser efeitos que me levem a um adoecimento. E daí nós temos aí uma outra diferenciação que necessita ser feita no campo do adoecimento do adoecimento mental que é muito importante que diz respeito ao que é um problema mental e o que é um transtorno mental. Os problemas mentais são as condições intermediárias mais amenas do que os transtornos mentais que podem surgir em algumas situações específicas. Primeiramente diante de situações em que a tensão mental é muito intensa e a adaptação começa a se tornar mais difícil. Por exemplo casos de divórcio de pais quando nós pensamos em crianças em adolescentes perdas de entes queridos mortes que nos levam ao luto mas cuja tensão mental ela pode ser em um nível muito importante no qual vou ter condições ou melhor vou ter dificuldades em me adaptar a essa situação cumprimento de relações afetivas perda de emprego crise financeira enfim situações diversas aí que vão se apresentando como problemas no meu dia a dia e que podem desencadear nesses problemas mentais me levando a um grau de tensão maior ainda dificultando a adaptação como diz no caso dos transtornos mentais as condições podem ser variáveis no entanto eles vão ocorrendo com tons acima no que diz respeito às tensões psíquicas do dia a dia ou mesmo dos problemas mentais que vão me desafiando em um outro grau de forma tal em que dificultam muito a minha adaptação e dificultando muito a minha adaptação naturalmente que eu vou me encontrando num quadro de adoecimento mais profundo mas que envolvem diversos fatores de interação são eles fatores individuais que se relacionam às questões biológicas afinal de contas somos espíritos encarnados possuidores aí de um instrumento físico que permite com que eu esteja aqui agora me relacionando com o mundo me relacionando com o outro portanto falamos aí das questões biológicas que se encontram envolvidas nesses fatores individuais fatores genéticos e fatores psicológicos além de questões relacionadas ao social os fatores sociais que envolvem como eu já disse anteriormente os problemas mentais condições financeiras de moradia rede de suporte aspectos culturais o ambiente onde eu me encontro inserido podem fazer bastante diferença nesse sentido e outros fatores ambientais influência dos pais especial quando somos crianças somos adolescentes quando nos encontramos nesse processo de neurodesenvolvimento no qual o cérebro no cérebro extremamente plástico que vai se adaptando aos fatores externos e internos aos fatores educativos nos ambientes no qual eu me encontro inserido a qualidade a qualidade dos amigos que vou tendo ao longo da minha vida também que envolvem desde a minha infância desde a minha adolescência a vida adulta isso também empata no que diz respeito aos fatores ambientais quando nós pensamos nos processos de adoecimento e exposição a eventos estressores como o que nós estamos vivendo atualmente um fator de estresse muito importante que diz respeito a essa pandemia toda a necessidade de isolamento social os períodos de quarentena são fatores estressantes também que acabam servindo de pilar de um transtorno mental que pode vir a ocorrer se eu não conseguir lidar bem com essas tensões psíquicas e emocionais e nem sempre precisam portanto quando nós pensamos no transtorno mental serem desencarnados cadeados por questões muito específicas numa leitura muito reduzida muito reducionista de causa e efeito ou seja eu apresento uma única causa para um efeito que pode ser mais grave como um transtorno mental pode ser um quadro depressivo mais importante um transtorno de ansiedade um quadro como esquizofrenia transtorno afetivo bipolar estresse pós-traumático no geral para todas essas condições nós temos inúmeros fatores envolvidos então temos os problemas mentais que diz respeito às tensões psíquicas vivenciadas no dia a dia que num grau maior podem dificultar sim a minha adaptação a essa situação em si a essa questão em si e que se não são tão bem trabalhadas podem desencadear aí em um transtorno mental numa doença já instalada que envolve todos esses fatores que eu comentei inclusive naturalmente os fatores espirituais nos quais se eu estou mais fragilizado eu abro portas inclusive para que entidades possam me prejudicar naquele momento do ponto de vista psíquico emocional se utilizando do campo do pensamento numa ingerência fluídica importante me levando a uma pior do quadro psíquico e emocional inclusive nos seus aspectos biológicos físicos então a maneira como eu vou lidando com as emoções que são essas reações perante situações problemas que nós vivenciamos no dia a dia e a percepção que eu vou tendo dessas emoções nomeando de diversas formas falando no sentimento de tristeza de raiva de felicidade ou qualquer outro tipo de sentimento a maneira como eu lido com isso me fortalece no campo das tensões psíquicas e emocionais para que eu consiga me manter minimamente equilibrado em termos psíquicos em termos mentais e naturalmente no campo das emoções sem que eu alimente condições de adoecimento que possam me levar a um transtorno mais grave agora como fazer isso como trabalhar de uma maneira de uma maneira tal em que nós tenhamos condições de lidar relativamente bem com esse universo com esse universo que diz respeito às nossas emoções que dizem respeito à nossa vida mental que é aí o nosso campo psíquico e que está relacionado aos nossos pensamentos porque quando nós falamos de emoção quando nós falamos de sentimento naturalmente eu vou tendo também uma ideia que vai sendo gerada e que vai servindo de base como disse para fortalecer a nossa saúde mental ou não ou me fragilizar um certo tanto que eu possa me aproximar de um problema mental um pouco mais intenso ou mesmo desencadear aí quadros de transtornos mentais mais complexos lembrando que como os espíritos vão nos colocando já de muito tempo seja Ernesto Bozzano nas suas pesquisas relativas ao campo do pensamento ou na obra de André Luiz que pensamento é matéria mental e assim sendo ele se projeta no espaço criando ao nosso redor aquilo que podemos denominar de esfera psíquica que é o nosso campo vibracional ao campo vibracional do ser pensante pensamento esse que se nós tivéssemos condições para simplificar a ideia de colocá-lo dentro de uma fórmula matemática seria aí igual a ideia gerada ou seja ideia criada pelo ser pensante mais a emoção mais o sentimento não existe pensamento sem um ou outro naturalmente não existe um pensamento sem uma ideia gerada mas também não existe um pensamento sem a emoção que permeia essa ideia um sentimento que permeia essa ideia gerada essa ideia criada portanto a maneira como eu vou lidando no campo mental com as ideias que eu vou criando que eu vou gerando assim como a maneira como eu lido no campo do sentimento da emoção isso vai traduzir num certo tipo de pensamento que vai se projetar no espaço eu vou criar a partir disso essa esfera psíquica de um estado vibracional na qual eu mesmo vou me alimentar no meu campo mental de uma forma de retroalimentação e isso vai significar ou isso vai se traduzir em saúde ou em doenças a questão como já disse como nós trabalhamos isso no nosso índio de que maneira nós podemos aprender em termos sociais e emocionais afinal de contas nós estamos em contato com o outro o tempo todo somos seres sociais dependemos do outro para a nossa evolução igualmente lembrando aquilo que Emmanuel nos diz a evolução ela é coletiva mas o esforço individual nós evoluímos no conjunto nós evoluímos na dependência das nossas relações um com o outro naturalmente que o meu esforço ele vai se traduzir numa caminhada que seja mais rápida ou não mas aquele que caminha alguns passos adiante de certa forma também estimula aqueles que partilham a trajetória justamente com ele então no campo da evolução nós precisamos entender que essa evolução se dá no coletivo daí a necessidade de nós termos esse tipo de aprendizagem em termos socioemocionais no campo do sentimento e da emoção não vou pensar apenas em mim mesmo mas a maneira como eu me relaciono com o outro a minha felicidade em si em essência não depende do outro mas ela se completa na relação com o outro e isso é importante então para trazer um pouco daquilo que as pesquisas nos trazem pensadores enfim órgãos que lidam com as questões relativas à saúde mental à saúde socioemocional eu quero citar aqui que esse termo de aprendizagem socioemocional ele foi cunhado no ano de 1994 definido em uma conferência que reuniu diversos especialistas em saúde e educação no Instituto Fetzer em Michigan nos Estados Unidos e que a partir dela essa aprendizagem socioemocional passou a ser compreendida como esse processo de aquisição e reforço de habilidades socioemocionais ou seja habilidades que vão auxiliando a pessoa a lidar consigo mesma e a se relacionar com os outros a executar tarefas que envolvem por exemplo estudo trabalho enfim tudo aquilo que nós fazemos em sociedade de uma maneira competente e ética de acordo com os pesquisadores que se reuniram nessa instituição cunhando o termo aprendizagem socioemocional no ano de 1994 nós temos aí diversas competências que vão se referir a pensamentos a sentimentos a comportamentos e que podem ser agrupadas em cinco aspectos centrais muito interessantes são eles primeiro autoconhecimento que diz respeito ao reconhecimento das próprias emoções valores auto eficácia e limitações então vejam aquilo que nos é trazido pelo Cristo já há mais de dois mil anos aquilo que nos é trazido pelo próprio Santo Agostinho nas suas obras ou mesmo na própria codificação sendo a base da evolução espiritual o autoconhecimento é igualmente nos trazido pelas instituições pelos órgãos que trabalham em cima de pesquisas relacionadas à saúde mental então é extremamente importante essa questão do autoconhecimento que diz respeito a esse reconhecimento do que se passa no nosso campo emocional consciência social ligada ao cuidado e a preocupação com as outras pessoas assim como a capacidade de perceber a emoção do outro e aceitar sentimentos diferentes dos seus apreciar a diversidade e respeitar o próximo o respeito ao próximo é estar perceber a emoção do outro respeitar um sentimento que é diverso do teu ou seja quando nós falamos portanto da questão da consciência social estamos falando de empatia é nós estamos falando aí do respeito ao outro nós estamos falando naquilo que encerra é o segundo grande mandamento que amarás ao teu próximo como a ti mesmo como nos diz Jesus terceiro ponto tomadas de decisão responsável conseguir identificar verdadeiros problemas analisar e refletir sobre a situação ter habilidade de resolução de problemas por meio de atitudes baseadas em preceitos éticos morais e com fins construtivos a importância de uma decisão responsável envolve a ética e a moral e não existe nenhum instrumento maior de ética e moral do que o evangelho do Cristo que nos dá as bases eternas dos espíritos na conquista de si mesmo para que ele possa compreender o que é a ética o que é a moral que é relativo ao próprio ser portanto mais um aspecto que nós podemos fazer esse paralelo com os ensinamentos que o Cristo nos traz e que a própria doutrina espírita nos traz quarto aspecto habilidade de relacionamento baseada na formação de parcerias positivas pautadas pelo compromisso pela cooperação pela comunicação efetiva e pela flexibilidade na negociação de acordos possibilitando que a pessoa leide de forma satisfatória com conflitos que possam surgir saber solicitar e prover ajuda a importância de eu aprender a me comunicar com o outro mas me comunicar e aí fazendo um link com o segundo aspecto que eu coloquei que diz respeito também a questão social ou seja a consciência social quando eu tenho essa consciência social eu busco aprender a me relacionar com o outro a me comunicar com o outro a tecer acordos fundamentados nos aspectos éticos e morais que fazem com que o todo cresça ou seja o coletivo cresça e aí nos remetemos mais uma vez a Emmanuel que nos afirma que a evolução é coletiva e o esforço individual cada um de nós vai se esforçando para poder estabelecer uma parceria de sucesso de cooperação para que o todo seja beneficiado e esse momento que nós estamos vivendo momento atual da humanidade nos defronta para essa situação vai nos testando nessa situação na qual nós somos obrigados a olhar para o outro buscando compreender a sua dor e o seu sofrimento e para que possamos cooperar uns com os outros no intuito que esse crescimento seja para todos e a questão do autocontrole relacionado a capacidade de autogerenciamento de comportamentos e emoções a fim de atingir uma meta um objetivo orienta a motivação interna e consequentemente a disciplina e a persistência anti desafios nesse sentido pode-se utilizar de ferramentas como a organização o humor e a criatividade o autocontrole fundamental quando nós falamos daquilo que diz respeito a emoção e sentimento para que eu possa ter a base os grandes pilares da minha saúde mental psíquica emocional questão do autocontrole é fundamental e eis que nos diz os grandes apóstolos filósofos do espiritismo Herculano Pires que não há evolução sem dor e aí trago mais uma vez a importância das tensões psíquicas que criam esse diferencial que nos auxilia na caminhada nos auxilia a evolução e Herculano Pires nos dizendo que não há evolução sem dor nos traz a importância das tensões que são vivenciadas no dia a dia para que nós possamos alcançar os grandes voos voos das águias como ele vai colocando no intuito que possamos alcançar também esse cúmulo que Jesus alcançou o outro grande apóstolo filósofo do espiritismo Léon Denis através da sua obra O Problema do Destino da Dor na sua terceira parte As Potências da Alma no que diz respeito igualmente a dor ele vai nos colocando que nós devemos lançar mão de uma das principais se não a principal potência da alma que é a vontade porque a vontade auxilia nessa disciplina a vontade auxilia nesse autocontrole nesse gerenciamento das emoções no gerenciamento de todo um campo de diversos sentimentos que nós vamos que nós vamos percebendo nós mesmos para que nós possamos discipliná-los ou como ele mesmo diz o termo que ele vai utilizando para que nós possamos domar esses sentimentos para que nós possamos domar a dor para que nós possamos domar tudo isso que nós vamos percebendo no campo de nossa alma e não soframos os efeitos que podem ser devastadores se não bem trabalhados então lançar mão da vontade desse esforço árduo para que nós possamos disciplinar tais emoções tais sentimentos no intuito de gerenciar e alcançarmos o autocontrole para alcançar a nossa meta o nosso grande objetivo é o primordial nossa grande meta nosso grande objetivo sem dúvida como nós sabemos aí é a perfeita harmonia da alma que pode ser compreendido como saúde conforme nos é trazido por Emmanuel portanto aquilo que diz respeito a questão das emoções e sentimentos é um grande desafio para o nosso dia a dia mas absolutamente necessário para o nosso crescimento perceber que emoções são essas elevá-las ao campo da consciência nomeá-las entender o que é aprender a ter autocontrole direcioná-las e domá-las para alcançar a minha meta que é um equilíbrio no qual eu vou alcançar a perfeita harmonia da alma e a partir disso para que eu possa não somente no campo individual mas coletivo auxiliar na cooperação mútua desenvolvendo habilidades que dizem respeito ao relacionamento para que eu possa ter tomadas tomadas de decisões que sejam responsáveis para que eu possa ter uma consciência social mais ampla e basicamente para que eu possa me conhecer cada vez mais essa é a grande relação que de alguma forma nós podemos fazer entre emoção sentimento e saúde mental não estamos sós nessa caminhada não estamos sós neste momento que é doloroso para todos nós muito pelo contrário estamos sendo amparados pelas inteligências divinas pelos espíritos responsáveis por nos trazer os profundos aprendizados relativos a este momento e acima de todos sem dúvida Jesus que é o grande governador planetário no qual temos como nosso grande guia e nosso grande modelo daquele que já alcançou esse grande objetivo daquele que pode sem dúvida afirmar que ele e o pai são um já que ele se encontra em perfeita comunhão com o pai esse é o nosso destino portanto meus irmãos que nós possamos trabalhar no campo de nosso coração de nossa alma de forma mais positiva possível campo das emoções dos sentimentos para que possamos alcançar esse equilíbrio perfeito nós criaturas com o criador muita paz a todos que Deus nos abençoe hoje e sempre que Jesus seja conosco e aí seja